E a terça semana, Pentele executa o decreto lei número tolo para a região rua Ruanulo, onde controla a circulação motorizada em Tula-Emanã em rua, no careta será o movimento e a capital dele. Comandante opressional Pentele e superintendente Cefi Pedro Belo, que se chama comunidade, não conduz motorizada, não iria a careta, tem que usar máscara. Pedro Belo Hateten, para motorizar a Nebema que la cumpri, polícia se aplica multa. Então, tem que usar a Nebema que a gente cumpri, a cara contra a fila falha, a minha pessoa, a Nebema que a terreno, então, tem que usar para todas as tiras. Entretanto, Pentele e Nebema coloca a capital dele, composto de unidades especiales de polícia, unidades de polícia marítima, incluindo unidades de patrulhamento de fronteira. Napoleão Xavier, Juviel da Costa Zémen. Pentele e Nebema, Juviel da Costa Zémen.